Oi meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando Among Us Sim, ninguém joga mais isso Quer dizer, tem gente que joga ainda Por incrível que pareça Tem gente que joga E sim, eu tô gravando com um app aqui Que deixa a marca d'água Esse negocinho aqui, ó Eu não achei um app que não deixasse A não ser que fosse pago Eu não ia pagar pra fazer um vídeo de Among Us Enfim, galera Tem gente aqui que joga E me falaram que tá bom o jogo Que o jogo voltou a ficar bom Tipo Mano, não sei Eu já dei umas jogadas aqui Me falaram que tem esses cubinhos aqui, ó Eu dei meu celular pro amigo meu jogar também Ele ficou jogando aí Ganhou umas coisas aí pra mim E agora eu não sei, pô Ele trocou meu nome Não sei nem como é que tá a minha conta, fé Deixa eu ver aqui Mano Não sei E a loja, né Cadê minha conta? Aqui Conta Caipira É o meu nome Então vambora O Caipira aqui, ó O Caipira E vamos jogar uma partida aqui Ah não, mas de um impostor Ainda bem que a sal tava cheia Aqui eu quero três impostores E é isso aí Mano Olha isso Tem muitas novas cores Mas isso aí eu não sabia que é tema Tá, acho que eu troquei minha cor ali Mas é isso Vamos ver O que eu sou Fiquei sabendo que tem umas funções novas, né Além do impostor do tripulante Tem engenheiro aqui entre a autobulação e tal Ah, eu sou engenheiro Acabei de falar do engenheiro Ahn O que é isso? Ah, fazer carinho no pet, caraca Ô, diferenciou, hein Tá diferente Nossa, calma aí Reator vai derreter Já acharam o corpo, véi Que isso? Os caras estão muito rápidos 2023, hein Vamos ver Não, eu ia não escrever quem É o azul Mano, é o azul, véi Mano Ó como é que tá, véi Tem uma Tem uma Essa A H E 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 Ela tá com uma caixa, véi Esse cara aqui tá com óculos É azul Seu nome tá vermelho de novo Tá trolando, tá trolando Piu, piu, tá trolando, certeza Se não for ele, você Era metamorfo É verdade, né Tem esse metamorfo que se transforma entre as pessoas Só que eu acho que eu acho que só dá quando você é impostor Só que eu acho que só dá quando você é impostor E você mesmo Tá Não é ele É, mano, agora já foi Eu acho que ele não é Eu acho que era só o O Como é que é o nome? É transformador, é isso? Acho que é Acho que é É, então era o O outro que acusou ele Esqueci já até quem que é Mas Eu nem sei o que eu tenho aqui de Tarefa Calma aí Fiquei lá na administração Pra fazer os fios, né Opa Aí foi Tem esse cartão, né Eu sou muito ruim nesse cartão Amanhã não, muito rápido Poxa Geralmente demorou mais de 5 Pra fazer Ainda bem que eu nem Entra na tubulação, né Vamos ver aqui Quem Quero saber, mano Deixa eu botar isso aqui Fazer assim, família Botar aqui, ó Modo noturno Modo escuro, na real Baixar um pouquinho da luminosidade Aqui E vamos embora Vinho Que vinho, véi É o piu-piu? Piu-piu é vinho? Tá bom, né É, é Mais amado Rosa, amarelo, laranja e hino Ó, então Estão falando que eu sou inocente E olha que eu nem fiz nada Só entrei na tubulação Rosa, amarelo, laranja Rosa, amarelo, laranja Mas daí O outro rosa também não Que foi ele que falou Tá, então Só pode ser o piu-piu Ou o branco Aê Era um impostor, família Só que assim Ninguém pode mais ser morto, né Bom, já vou usar Minha Tecnicazinha aqui Eu já Calma aí Perfeito Vai aqui Pronto Ah, véi Na hora que eu terminar Minha task Os caras aqui Nesse ano Eles estão Muito avoado, mano Estão muito Rapidão, tá ligado? Tá dando tempo Nem de fazer task Os caras já estão Toda Engoçada Branco Se roxo Se roxo tem sei lá o que Porque eu Sobrou branco Eu tenho task Task Eu acho que o branco Tá enrolando Ou o slime Ele tá entregando Todos, tá ligado? Mas, mano É, vamos voltar no branco Vamos voltar no branco mesmo Pronto Mano, esse slime aí Eu acho que eu tô Sospeitando que ele é hack Que isso? Ele acertou um E se ele acertar de novo? Não, mas bem que ele falou, né Mas como é que ele sabe Que eu não sou, tá ligado? Eu não fiz nada Eu nem fiquei perto dele Então, como é que ele sabe Que eu não sou, tá ligado? Dúvidas minhas E também tem o roxo Ninguém tá ligando pro roxo Ó, era um impostor E agora é o roxo É o roxo Ah, mas não vou ficar perto do roxo Mas o roxo não tá fazendo nada, né Ah, tá sim Mano, eu acho que a rosa me viu Esse negócio de engenheiro Eu não sei se é muito bom, velho Porque tu pode muito Dar desvantagem Pros tripulantes, tá ligado? Porque, tipo Se tu entrar na frente De alguém sem querer Ou sair Da frente de alguém Quando você tá na frente De alguém sem querer, entendeu? Complicado, mano Ai, eu odeio esse bagulho, velho Nem porque eu não sei Só porque é chato mesmo Ai, cliquei errado Era o de cima Que eu liguei Agora eu vou fazer assim Ai, eu vou fazer na moralzinha mesmo Na calma Pá, 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 pá Foi Pronto Teste aqui concluída Deixa eu ver se tinha como ir pra algum lugar Por aqui assim Não, não É só pra cá Mas eu acho que eu vou Terminar o que eu tô fazendo O que eu tava fazendo, cara Que era reparar os fios Só que quando eu vou fazer teste Vou falar roxo Certeza, né, mano? Tô escrevendo só com uma mão, tá? Por isso que eu tô escrevendo devagar Amarelo Ah, o amarelo não é Eu não sou E o rosa não é Então é o roxo Roxo Sou do rosa Laranja, oxe É o rosa, certeza Certeza Certeza, hein, mano Certeza que é o rosa Fica mudando de opinião do nada, velho Quem que faz isso? Ah, é o roxo E depois sou eu? Oxe Que isso, pô Não? Ah, velho Então ele só era muito maluco mesmo Só era muito doido da cabeça Tá, agora todo mundo tem que ficar longe de todo mundo E se alguém morrer Acabou o jogo Ué Orra Sai de mim Sai de mim, cês também Sai de mim Sai de mim Sai de mim Ai, que isso Derrota Ai, era o amarelo Ah, meu Então o outro carinha lá Tava errado, né Véi, eu vou sair Porque me falaram Que esses mirapods aí Eles dão alguma coisa Aqui no inventário Nesse lugarzinho aqui Do cubo Deixa eu ver Deixa eu ver o cubo Acho que é isso Ok, que isso tudo Caraca, isso aqui Meu amigo resgatou bastante coisinha Isso é louco Só tem que resgatar esses negocinhos aqui Então É Isso aqui eu não tenho Tenho não Vou comprar tudo Acho que tem como comprar tudo Acho que eu tenho dinheiro pra isso Aqui Ahn Que falta pra eu comprar, mano É só a salinha daqui Debaixo daí, né Ah, foi Foi que eu vi Aqui eu tenho que conseguir Mais cem Da próxima Será que isso aqui é tipo Uma temporada, tá ligado Vai acabar depois Mas eu acho que não vai não Porque eu vi aqui na loja Uns outros desses pra vender Aqui, tá ligado Olha lá Tem uns aqui também Só que esses feijãozinhos aqui Que você ganha na partida Dá pra comprar Esse aqui O Pós Cosmicub Cosmicub Dá pra comprar ele com esses feijãozinhos Que você ganha na partida É tipo uma recompensa Em dinheiro, tá ligado Aqui tem uns chapéuzinhos Pra comprar também Eu vou vendo aqui Alguma coisa Sei lá, véi Mostra uns bonézinhos aqui Ah, desentupidor de privado Cone Não sei pra que cone Véi Não tem muita coisa legal Na cabeça, não Deixa eu ver aqui Ah, caixa lá Aquela caixinha Negócio de médico Astronauta Outro astronauta Que que é isso, mano? Um saco de batata, véi Ah não, o saco de batata Tá aqui do outro lado Acho que eu vou comprar Um saco de batata, hein Comprar o meu saco De batata Tem uns taco Que que é isso Frágil Ah Aquelas encomendas lá Comprei Com plástico boia, tá ligado Tem essa carninha aqui De pet Carne de pet Olha Mano Sei lá É, véi Negócio é juntar um pouquinho Mais de dinheiro E ver se dá pra comprar Alguma coisa melhor Eu acho que eu vou Terminar aquele cubo E comprar o outro Daí Porque daí não vai ter mais Coisa legal pra comprar Tá ligado? Vou comprar esse aqui O snack Cosmicube E o O Polos Cosmicube Eu vou comprar esses dois Porque daí Esses aqui é Dinheiro de verdade Tá ligado? Então vou ser só esses dois Aqui do meio E é isso aí E se eu quiser Eu compro aqueles lá Em dinheiro, hein Tem pedido de amizade Agora Lista de amigos Eu tenho lista de amigos Já Né? É o slime aqui Enfim, família Comenta se vocês gostaram Do Among Us de agora E se vocês voltariam a jogar Agora eu vi que tava Podendo Escrever, né? Eu só tinha parado De escrever É, só tinha parado De jogar Porque não dava Mais pra escrever, né? Era só aquele chat rápido lá Que você denunciava alguém Falava lugar e tal E pá Não dava pra fazer Quase na direita Eu parei de jogar daí E é isso, mano Mas o que vocês acham? Já se inscreve no canal também Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E ativa o sino das notificações aí Tchau Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Obrigado.